Nossa voz no mundo, com a palavra A e D Sou uma mulher negra com deficiência. Algumas pessoas fazem cara feia e me excluem. As pessoas não me tratam bem quando elas veem o meu rosto, mas quando eu converso com elas, às vezes isso melhora. Antes que as pessoas tomem uma decisão sobre uma pessoa com deficiência, elas deveriam sempre conversar com elas. Você ouviu o depoimento de A e D na voz de Raquel Gomes. A e D é uma das colaboradoras narrativas do Relatório Mundial sobre a Deficiência, publicado em 2011 pela Organização Mundial de Saúde e traduzido em língua portuguesa pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Todos nós somos diferentes. Respeitar a diferença é a melhor forma de habitar o mundo. Vamos juntos?